Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Mengoncio com o Sampa Rola. Vamos lá daquele jeito, o homem tá ali ó, carequinha, coisa linda, coisa bela e vamos que vamos né rapaziada, pra cima que a gente tem muita coisa pra fazer aqui no Mengoncio. Bom, é o seguinte, hoje começa a nossa Libertadores, tá? Tá aqui o calendário, a gente caiu no grupo do Vélez, do Tolima e do Colo-Colo. Foi os quatro, os três times que a gente vai ter que enfrentar nessa primeira fase da Libertadores. Não preciso nem falar que com o elenco que a gente tem hoje, apesar da gente não tá entrosado, não tá chegando agora, tendo que arrumar essa parada com o campeonato em andamento, obrigação é passar pra próxima fase nesse grupo né. Vamos lá, a gente tem Libertadores então, tem a estreia hoje, a gente joga esses três primeiros jogos e aí depois tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro tá. Eu defini pra vocês ali né, que a gente tem algumas coisas pra fazer. Hoje é o seguinte rapaziada, temos negociações com uma galera mano, um monte de gente recebeu proposta e nós vai ter que dar uma organizada nesse Flamengo aqui ó, como eu posso mostrar pra vocês, ó, Vitor Hugo, Vidal, Ayrton Lucas, André Luiz, Cleiton, deixa eu ver quem mais recebeu, Marinho, Mateuzinho, aqui tem uma mensagem bem importante, deixa eu mostrar pra vocês ó, os jogadores promissores tá, e com eles que a gente vai trabalhar hoje rapaziada. Hoje, você pode dar uma olhada ali que no último mês o Over subiu né, a pontuação geral de Mateuzinho subiu um ponto né, foi pra 75, o Cleiton, zagueiro, foi pra 72, o Mateuzão foi pra 69 e o Igor Jesus, volante né, foi pra 67 e o Danilo Fabro foi pra 70, beleza? Então, esses são os jogadores que tão, que tá subindo o Over ali, fechou? Tem proposta pro Marinho, pro próprio Mateuzinho, mas a gente tem algumas coisas pra organizar. Antes de mais nada, presta atenção que eu vou dar um recadinho aí, né, bota a mão na massa, começa a trabalhar aqui no negócio. E rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, hoje eu quero apresentar pra vocês aqui a nossa parceira oficial do canal, a PariMet. A PariMet é a nossa casa de apostas aqui, que eu utilizo pra tá fazendo aquela fezinha aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, sempre tô fazendo a minha fezinha. E por que que eu utilizo a PariMet e por que você deveria usar? Tô te dando essa dica, presta atenção que eu vou te explicar. Mano, a PariMet é a casa de apostas que mais cresce no Brasil hoje, de total confiança, a casa segura, com várias vantagens aí pra você que tá querendo entrar nesse mundo e não sabe como é que funciona. Mano, o site deles é muito bom, muito intuitivo pra você que é usuário novo aí. E é o seguinte, tá, eu tô deixando o link no primeiro link da descrição, tudo aqui embaixo certinho as informações pra você. Vou mostrar como é que eu faço a minha fezinha no jogo aqui agora, tá? Vai começar o Campeonato Brasileiro agora, final de semana, e já vamos ver o que que tem de bom pra nós aqui, mano. Só antes aqui lembrar vocês, tá, que o suporte deles é de 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, se você precisar de alguma ajudinha, tem o suporte do site ali online pra você 24 horas, tá? Mano, a parte do depósito, você pode começar com o mínimo, o depósito mínimo ali é bem baixinho, e na parte de sacar também, seu saque também, e é rápido, tá? Se você pedir o seu saque, cai na hora, irmão. Então presta atenção que a PariMet só tem vantagem. Pra você ter uma noção, mano, do tamanho do site, né, do tamanho da PariMet, e eles foram parceiros oficiais do Campeonato Paulista desse ano. Então pra você ver que o site é realmente top, realmente um dos maiores do Brasil. E mano, se liga, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu utilizo o site, mas antes, se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui na tela agora, tá? NLEC, do jeito que tá aqui, ó, NLEC, de Nandulec, né, que é o nosso nome, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.500,00, na sua banca, direto na sua banca. Mas mano, não esquece, tem que usar o cupom aqui embaixo, entendeu? Meu cupom promocional. É só digitar, mano, do jeito que tá aí não tem erro, não. Bom, rapaziada, tá eu aqui com a minha conta aberta na PariMet. Vamos lá, moleque, eu vou pro Brasileirão, né? A gente tem que atualizar que fim de semana o Brazuca começa. Então vou fazer minhas fezinhas já do Campeonato Brasileiro do fim de semana, tá bom? Os próximos jogos aqui. A gente tem Fluminense e Atlético Paranaense. Vamos lá, eu já fiz um pouquinho da minha análise aqui, e eu já sei mais ou menos de cor em quem que eu vou colocar, beleza? Eu vou de Fluminense e de Diniz, que tá deitando, né? Vamos lá, eu vou colocar cinquentinha aqui mesmo. E, bom, vambora, vamos fazer a boa, beleza? São Paulo, América Mineiro, eu não estudei esse jogo. Eu coloquei... Cadê o Corinthians? Eu tô... E o Corinthians e Flamengo também. Flamengo foi um jogo que eu quero fazer a minha fezinha. Vou colocar no Mengão de São Paulo. Vou colocar cinquentinha também, ó. Aqui você pode editar se quiser. Eu já coloco no cinquenta aqui, fica mais fácil. E o possível retorno é de cento e trinta. Então vamos lá, né? Eu não saio jogando em todos, rapaziada. Só os que eu peguei pra dar uma estudada. Corinthians e Goiás, eu vou colocar no meu Corinthians. Se bem que é na casa do Goiás, né? Mas mesmo assim, eu vou confiar no meu Corinthians também. Cinquentão também. E o possível retorno é de cento e vinte e cinco. Então tá feito também no Corinthians. Rapaziada, pra essa semana é isso, tá? São esses os jogos que eu vou fazer a minha fezinha. Todas as informações estão na descrição. Eu já fiz a minha fezinha. Pode confiar. Como eu falei, eles têm 24 horas online pra você. O saque na hora de você retirar a sua grana. Mano, é o saque mais rápido do mercado. Tudo perfeito. Pode usar a Parimete. Aproveita. O fim de semana tá chegando. Você não vai ficar de fora dos jogos aí pra tentar, né? Fazer a boa. Fechou? É isso mesmo. Tudo na descrição do vídeo. Tudo no primeiro comentário fixado aí. As informações pra você. Bom, recadinho dado. É isso aí. Vambora. Que hoje o trem é doido. Vamos lá pra parte das negociações antes da gente ir pra partida. Temos observação. O olheiro nosso tá trabalhando. Não dá pra dizer que não tá trabalhando. Trouxeram aqui pra nós dar uma zoiada. Um iraniano lateral direito. Um francês. Um nigeriano. Um Mali. País de Mali. Não sei nem como é que fala. Quem morre em Mali é mal o que? Maliano? Malino? Sei lá como é que é. Bruno Pérez. Um brasileiro que atua no transborda Turquia. Sei lá como é que pronuncia o nome desse time aqui. Meu Deus do céu. E tem o Mert Mulder. Mulder. Sei lá como é que é. Um turco ali também. Só pé de rato, né? Essa é a realidade. Só trouxeram casca de ferida pra nós, mano. Não. Ninguém desses aqui me interessa, não. Vamos lá. Vamos organizar aqui. E vamos começar a botar a mão na massa. Como eu falei hoje. A gente tem que resolver algumas paradas com os moleques da base, tá? Todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar com dois jogadores por posição, rapaziada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu aceito trabalhar com três jogadores, a não ser... É... Eu só aceito trabalhar com três jogadores por posição, caso o terceiro seja o moleque da base. Vou dar um exemplo bem claro aqui pra vocês entenderem. Por exemplo, Pedro e Gabigol. Eu gosto de trabalhar só com os dois. Ah, não, não. Mas tem o terceiro. Tá certo. Mas o terceiro, o Matezão, é da base. Aí aqui tá tudo bem. Aqui eu aceito trabalhar com três, entendeu? O terceiro tem que ser sempre uma promessa. Tem que ser sempre um moleque da base. Os dois primeiros tem que ser do mesmo nível, na minha opinião. Pra gente ter um time competitivo, né? Pra gente estar sempre brigando por posição. E o terceiro tem que ser um moleque da base. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo bem claro, ó. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Os dois são muito bons. Certo? Tá tranquilo na posição. Eu já trabalharia só com os dois. Mas tem um terceiro, que é o Vitor Hugo. Como é o Vitor Hugo, é um moleque da base, é um moleque jovem ali, tem futuro. Ok. Eu acho ok trabalhar. Mas eu não gosto de trabalhar com três jogadores por posição. A não ser que o terceiro seja o moleque da base. Como eu expliquei pra vocês. Porque, mano, o elenco fica muito cheio. Eu contei aqui. A gente tá com 33 jogadores no elenco. É muita coisa. Um elenco, pra mim, trabalhar certinho tem que ter no máximo ali 25. Tá ligado? 26 jogadores. Então a gente vai ter que fazer uma limpa nesse elenco, sim. Mas antes, como eu falei hoje, a gente tem que renovar contratos, tá? Ó, vamos ver as propostas que chegou pros caras aqui primeiro. Eu não vou vender ninguém agora de cara antes de eu testar. Essa é a realidade. Temos aqui Marinho. Recebeu uma proposta do Sampdora de 2 milhões de reais, né? Já vou negar. Como eu falei, eu não vou vender ninguém agora antes de eu testar. Então, não vou vender o Marinho. Primeiro, a gente vai renovar os contratos. Tem muito contrato se acabando. Hoje a gente vai renovar o contrato dos moleques da base aqui. E aí depois, mano, tiver todo mundo com o contratinho renovadinho, tudo certinho. Aí a gente começa a procurar a clube pra eles jogarem. A gente vai emprestar alguns moleques da base pra ganhar rodagem, pra ganhar over e também pra ganhar um dinheirinho, né? E depois eles voltam pro Flamengo um pouco mais pronto pra poder brigar pra ser titular. O Marinho, alguns medalhões aqui, alguns veteranos a gente vai resolver depois. Mas primeiro, vamos negar a proposta do Marinho. André Luiz, nosso ponta-direita aqui, também recebeu uma proposta do Girona da Espanha de 838 mil reais. Mas já vou negar também, né? Não vamos vender ninguém agora de supetão. Temos tempo pra trabalhar, então aos pouquinhos a gente vai organizando essa bagaceira, tá bom? Vitor Hugo, recebeu uma proposta do Al-It-Had, né? De 418 mil reais, muito pouco também, já vou negar, não vou vender. Vidal, o Vidal recebeu uma proposta muito boa de 24 milhões de reais, tá? Da Lazio, pra voltar pro futebol europeu. Mas como eu falei, eu não quero vender ninguém agora assim de supetão. Mas aqui eu vou ser bem sincero, mano. Eu não acho que o Vidal vai entregar muita coisa a mais pro Flamengo, não. E já deu problema e tal, então eu não sei, mano. Sinceramente, eu venderia o Vidal. Mas como eu ainda não testei muito, nesse momento aqui o foco não é a grana, não é o dinheiro. Eu não vou vender o Vidal nesse momento, tá bom? Então vamos interromper aqui, vamos testar. Vamos ver se ele vai ser útil agora que o São Paulo gosta muito dele. Então vamos testar isso aqui. Matheusinho recebeu uma proposta também do futebol francês, né? O Nantes da França ofereceu 838 mil reais. E já vou negar também, mano. Não vou vender o moleque não, porque é futuro da Latera, né? E aqui o nosso melhor jogador da temporada, sem dúvida nenhuma. O Ayrton Lucas recebendo proposta do Lille. 23 milhões de reais. É uma boa proposta ali. Na verdade não é boa não, mano. É bem pouco. Eu não lembro quanto que o Flamengo pagou. O Flamengo pagou 30 ou 40 nele. Foi por aí, né? Foi mais ou menos nessa faixa de 30 ou 40 milhões. Então não faz sentido nenhum vender o Ayrton Lucas titularíssimo da posição. Com todo respeito ao veterano Felipe Lois. Beleza? Deixa eu ver quem mais. E o Clayton, né? O zagueiro também recebeu proposta de transferência pro Japão, tá? Então já vou negar também. Ninguém sai. A porta tá fechada. Ninguém sai por enquanto. Primeiro vamos resolver os problemas que nós temos aqui dentro. Pra depois começar a liberar os caras, tá? Como eu falei, tem vários jogadores pra renovar o contrato. Hoje eu vou tentar renovar alguns contratos. Mateusão. Vamos lá. Ó, os jogadores que estão ali com o contrato em fim de 21, tá vendo? São, deixa eu ver. Tem o Mateusão. Tem o Marinho. Tem o André Luiz. Tem o Cebolinha também, tá em fim de contrato. Tem o Verton. Deixa eu ver quem mais. O Vitor Hugo. Vamos lá. O Matheus França também tem que renovar. Igor Jesus. Mateuzinho. Muito moleque da base, como eu falei. É os jovens que a gente tem que renovar rápido, né, mano? Ayrton Lucas também. Então tem que renovar urgente. Davi Luiz. Deixa eu ver quem mais. E aqui o Clayton também. Por isso que tá recebendo propostos, cara, mano. Tudo com contrato pra acabar. Então vamos lá. Vamos começar lá pela zaga. Então o Clayton tem um contrato pra renovar. Vamos tentar renovar esse contrato dele. Deixa eu só ver quanto é que ele ganha de salário hoje. Ele tá ganhando 2 milhões e meio por ano. Esse salário aqui é por ano, tá, rapaziada? 2 milhões e meio. Ele tá pedindo uma renovação de quanto? 2 milhões e 900. Ele tá pedindo um aumento de 400 mil reais. Justo. Jogadores, né, vão evoluindo. Vão ficando mais velhos. Vão crescendo na carreira. E precisa ganhar mais. Então é justo. Pedir um aumento. Contrato de 3 anos. Eu queria oferecer um de 5. Mas não tem como, tá? Eu quero que o Flamengo tenha... Esses caras aqui tenham futuro no Flamengo. Então eu queria fazer uns contratão de 4, 5 anos ali. Pra... Mas tá tudo bem. Não tem problema. Não poder... Eu não posso mexer na taxa de rescisão. Tudo bem. Vamos fazer a proposta aqui com o Clayton. E 2 milhões e 900. Um aumento de 400 mil reais. Pro moleque aqui no contrato. Tá bom? Vamos mais. Quem é que é o próximo aqui, rapaziada? É o Davi Luiz. Eu vou tentar o Davi Luiz. Eu vou renovar o Davi Luiz. Mas o salário dele é absurdo. E eu não acho que vale a pena ficar com ele por muito tempo. Como é a minha primeira temporada, expliquei pra vocês. Vou utilizar todo mundo. Eu preciso de todo mundo. Né? E ele é bom. Ele tem qualidade. Mas eu acho que no futuro, quando o time estiver mais estruturado. O grupo estiver um pouco mais pronto. Os moleques ali começarem a evoluir mais. Eu acho que a gente pode se livrar do Davi Luiz. Se livrar do Vidal. Essa rapaziada mais velha ali. Que ganha um salário muito alto e não é útil. Tá ligado? Eu não vou me livrar de um Gabigol. Não vou me livrar de um Arrascaeta. De um Everton Ribeiro. Mas esses caras aqui sim. Porque esses aqui não correm. Tá ligado? Mas... É... Acho que por enquanto eu nem vou renovar, mano. O contrato do Davi Luiz. Eu vou esperar mais um pouco pra gente decidir. O Davi Luiz vai ficar um pouco na espera. Ayrton Lucas. Deixa eu ver se eu vou renovar. Você não tem nem o que falar. O salário dele é alto também, ó. O salário atual dele... 8 milhões e 900. Ele tá pedindo quanto? 8... É, o mesmo salário. Mesma coisa. Ele tá satisfeito com o clube. Eu posso oferecer 5 anos de contrato pra ele. Top, mano. Top, top, top o contrato. Então vamos renovar. Espero que ele aceite. Deixa eu ver quem mais aqui da fila. Mateuzinho, né? Mateuzinho não tem nem o que falar, né, mano? Esse aqui vai pedir um aumento brabo. Vocês querem ver? Ó. Mateuzinho tá com 21 anos só. É... O salário anual dele é de 3,7 mil, tá? 3 milhões e 700 por ano. Ele tá pedindo... Até que não aumentou tanto, não. Ele tá pedindo 4 milhões e 80 mil. Ah... 3 anos eu não posso dar 5, né? Não. Então tem que ser 3 anos de contrato. Tudo bem. É o máximo que eu consigo oferecer pra ele. E vambora. Igor Jesus é outro. Esse aqui eu acho que vai pedir uma renovação. Todos eles acho que vão pedir um aumento, né? Essa galera mais jovem. O Igor Jesus recebe 691 mil reais por ano. Ele tá querendo quanto? Ele tá querendo 1 milhão, mano. Esse aqui tá pedindo um aumento de quase 400... Não. É uns 300 mil pra mais, né? É... Quantos anos tem o Igor Jesus? 20 anos ainda. É promessa. Vou renovar. Vou renovar. Vou aceitar 3 anos de contrato. E vambora. Vamos tentar renovar esses contratos aí. Ah... Deixa eu ver quem mais. Mateus França. Esse aqui pra mim é futuro craque, mano. Esse cara joga bola demais. Mais 3 milhões e 700 é o salário atual dele. Vamos ver pra quanto que a gente vai renovar. Ele não tá pedindo aumento. Ele tá satisfeito. 3 anos. Top. Difícil, né? Um jogador do nível dele, ele de futuro, não pedir aumento. Então vamos tentar renovar sim. Quem mais? Vitor Hugo. Tá? Esse aqui é bom, hein, mano? 2 milhões e 700 mil é o salário que ele recebe no momento. Ele tá pedindo 3 e 4... Esse é o maior aumento, hein? Esse cara tá pedindo um aumento absurdo, mano. 2 e 700 pra 3 e 400 faz quanto? Nandão não estudou. Eu não terminei a escola. Então vamos prestar atenção. Vamos fazer nos dedos. 2 e 700, 800, 900. Mais... Nossa, ele tá pedindo 700 mil de aumento. É isso mesmo? Ou eu tô burro nas contas? É mais ou menos isso, né? 600 pau de aumento, mano. Fazer o quê? Tem que renovar, né? O moleque é bom. 3 anos de contrato. Vamos oferecer aí. Vamos ver. Espero que eles não peçam mais. Deixa eu ver quem mais aqui tá fartando. O Verton. Esse... O rapaz. Eu tava olhando esse Verton aqui. Meu Deus do céu. O bichinho é fake e dói, mano. Eu sou feio, mas tem gente que é... Parece que vem do avesso, né? Tá ele ali, ó. Coisa linda, coisa bela. Nosso bigodonço. Vamos lá. Ele tá ganhando 1 milhão e 100 já. Caramba, os atacantes ganham mais, né? E ele tá satisfeito com 1 milhão e 100. Então eu vou renovar com o Verton também. Meu moleque lindo. E vamos que vamos. O Cebolinha tá precisando renovar aí, mano. Vamos lá. Não dá nada no Cebolinha. O salário do Cebolinha também é alto. O salário anual dele é de 9,600. O Cebolinha já passou dos 26... Ah, 26 anos. Exatamente. 9,600 por ano. É um salário bem alto, né? 9,600. E ele tá querendo renovar por quantos? 9,600. 5 anos de contrato. 5 anos de contrato. Ele jogaria até os 31. Tá top. Vou renovar com ele. É um salário alto, mas eu acho que... Pô, vale a pena. Então vamos, vamos, né? Pode valer a pena. Não, com certeza vale a pena. Um bom jogador. André Luiz, da base. Vamos lá. Ele ganha quanto? 1,700, tá? 1,7. Ele quer ficar com o mesmo 1,7 mais 3 anos de contrato. O jogador ainda é jovem. Pode estar buscando novos áreas. Então vamos lá. Vamos tentar renovar o homem. Quem mais? É... Marinho, né? O Marinho, igual o Davi Luiz, eu vou esperar um pouquinho, tá? Eu vou dar uma guardada. Vamos esperar que esses caras... E o salário do Marinho é grande. É alto. 7,400 pra um reserva, mano. E só pra ver quanto que ele queria na renovação. Ele manteria o mesmo salário. É lógico, né? O salário desse aí não precisa mudar muito. Mateusão também. Vamos lá. Mateusão é promessa. Apesar de eu... Sei lá, mano. Eu não sei. Eu tenho um pé atrás com o Mateusão. Mas tem um monte de gente de olho nele na Europa, né? Ele ganhou 1,300. Ele já quer um aumento grande, tá vendo? 1,700, mano. Vamos lá. Vamos oferecer, né? A gente não tem muito o que fazer nesses primeiros tempos aqui, não. E o Gabigol e o Pedro, os dois estão com um contrato bem longo ali. Graças a Deus. Mano, olha o salário do Pedro e do Gabigol. O Pedro tem o maior salário do time, né? 1,400, 1,400 tem o Gabigol, é. O Pedro tem o maior salário. Deixa eu ver o Arrascaeta. Nossa, o Bruno Henrique tem o terceiro maior salário ali. Deixa eu ver o Arrascaeta. Ah, não. O Arrascaeta ganha mais. 1,4,690. É o maior salário do Flamengo. É o Arrascaeta, depois Pedro, depois Gabigol, depois Cebolinha. Bom, é isso aí. Vambora, então, pra estreia contra o Vélez Sarsfield na Liberta. Então, vambora. Mano, não é preciso fazer gol, mano. Eu tô treinando bastante aqui, rapaziada. Mas o time tá difícil de fazer gol, velho. E nós temos Gabigol e Pedro na frente. Então, isso não pode ser difícil. Tem que melhorar muito esse ataque nosso aqui. Vamos lá. Eu vou colocar assim, o uniforme novo do Flamengo. Entendeu? Vamos ver quem é que tá bem fisicamente, quem é que não tá. Esse aqui é o time que a gente montou no último episódio. E eu vou dar sequência a essa escalação, pelo menos, até uns 5, 6 jogos. Se eu ver que não funciona, a gente muda de novo, tá? Mas, no momento, eu preciso dar sequência a isso aqui, pra gente ter um rumo. Senão, a gente vai ficar perdido aqui todo jogo, trocando formação. Não adianta nada. Fabrício e o Bruno. Vamos arrancar ele daqui. Não tá bem fisicamente. Rodrigo Caio ou Pablo? Substituto direto. Primeiro, pra mim, é o Pablo. Como eu falei, respeita a história do Rodrigo Caio. Mas, ele perde em velocidade, ele perde em físico. Então, eu vou de Pablo ali. Apesar que o Pablo também já tá com uns 30, né? 31. Daqui a pouco, por isso que eu falo. Vamos ter que... Essa primeira temporada no Flamengo vai ser mais fácil, tá? Só que a gente tem que começar a renovar, mano. Porque vai chegar uma hora que esses caras não vão poder jogar mais. E nós vai ter que contar muito com essa molecada que a gente tá tentando renovar os contratos. Gerson não tá bem também. Gerson não tá bem, faz um tempo, né, Gerson? Mas, vamos lá. Eu tenho a opção de colocar... Ó, eu ia colocar o Vidal, tá vendo? Mas o Vidal tá mal fisicamente. Então, assim, a hora que for renovar aqui esses jogadores mais velhos, a gente tem que prestar atenção no sair, mano. Os caras nunca tá disponível. Vamos de Matheus França, né? É, tem o Matheus França. Eu pensei em usar o Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro já jogou de meio de ligação, né? Mas, como eu preciso de um pouquinho mais de marcação, pelo quarteto ofensivo ali ser muito forte, eu vou de Matheus França. Apesar que muita gente tá falando que o Matheus França é meio atacante na vida real, né? Mas eu vou manter ele aqui com meio de ligação, porque eu acho que ele vai ser bem útil. Eu gostei dele. Como eu falei, eu tô treinando bastante offline e ele participa bem, mano. Toca bem a bola. Pode ser um parceiro da hora pro menino ali. Poderia colocar o Pugar se eu quisesse um pouco mais de marcação também, mas não. Vamos lá. Arrasca, Gabigol, Ceboleta e Pedroncio no ataque. Vambora. Quem tá no banco lá? Eu tenho que organizar o banco de reserva, mas isso aí fica pra daqui a pouco, senão o vídeo fica muito longo, né? Mas a gente tá organizando. Mano, o vídeo vai ser um pouquinho longo, a gente vai falar bastante. Por enquanto tá sendo um jogo por episódio pra gente poder organizar. Depois que tiver organizadinho, tudo nos trilhos, todo mundo contratinho renovado, aí a gente começa a fazer mais partidas, né? Tem que ser aos poucos. Maraca daqueles dias. Vamos que vamos, rapaziada, pra cima. Kleber Machado na narração, e vamos que vamos. Tudo nosso, nada de... Ó como é que vem o time. Olha lá. La glória eterna. La bolinha no meio. Jesus amado. Vamos que vamos, rapaziada. Estreia, hein? Libertadores. Acho que é mais fácil a gente ganhar uma Libertadores, com esse selenho que a gente tem, do que um brasileiro. O brasileiro realmente... Mano, pra ganhar um brasileiro, o trabalho tem que ser certinho. O time tem que estar perfeito. Nossa senhora, já começamos bem aqui. Um dando a bolada no pé da orelha do outro. Vamos lá, Thiago Maia. Vou tentar jogar essa bola lá na ponta do Cebolinha. Opa, deu uma travada o jogo aqui. Mas tá bom. Ceboleta, Arrascaeta, Tudoeta. Ai, minha... Né? Vambora. Ó que tabelinha. Boa jogada. Primeiro lance. A tentativa. Mano, Arrascaeta tá aí hoje. Eu não pude usar o Arrascaeta no jogo passado, nessa formação, né? Então vai ser a primeira vez que eu vou usar o Arrascaeta nesse tipo de jogo aí. Bora. Chegou o Pablo. Zagueiro. Linha de fundo. Ó o cruzamentão do Pablo. Aí mostrou que é zagueiro, né? Pablo chegando na lateral. Aí, meu filho. Ó o lançamento. Desviou bem. Arrascaeta. E o Pedro tava dormindo. Não conseguiu participar. O Vélez é argentino, né, mano? Você sabe que o time argentino... O pau quebra mesmo. Os caras são pancados. Eles tão na retranca, né? Favorito é nóis. Não tem jeito. Todo mundo sabe do nosso elenco aqui. A América do Sul inteira conhece o malvadão. Então vambora. Aqui é nóis, mano. É nóis. Ih, rapaz. Que lançamento perfeitão. Olha lá. As costas do Ayrton Lucas, hein? Vamos pegar, Ayrton Lucas. Vamos, meu filho. Não pegou o cruzamento. Tirou. Estranho. Ó o maluco dominou nas tetas. Ninguém vai fazer nada. Aí, goleirão. Olho do Santos também, né? O gol é uma parada que... Eu ainda tenho dúvidas, como eu falei pra vocês. Não sei se o Santos é o goleiro ideal pro tamanho do Flamengo. Mas, por enquanto, tá fazendo o papel dele aí, ó. Tá defendendo bem nos jogos que a gente fez até agora, né? Essa é a minha terceira partida pelo Flamengo. Ainda não fiz gol, mano. Isso me incomoda. Me dá uma ansiedade fazer logo o primeiro gol. Bola lá dentro da área. Oxi, tirou estranho ali, meu filho. Vai estar com nós. Arrasca. Arrasca, cadê o passo pra frente? Cadê o Pedro? Vamos. Nossa, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro precisa se movimentar, mano. Eu não gosto de jogador muito parado, não. Claro que ele é centroavante, né? Eu não quero a movimentação dele igual do Cebolinha. Mas o mínimo ali pra dar opção, tá ligado? Quem me acompanha nas séries do Chelsea, as paradas assim, sabe que a gente gosta de jogador que movimenta. Vambora. Ó, vem os caras na ponta. O Varela já ficou pra trás. Bora, Varela. Ô, meu Deus do céu. Meu lateral tá ruim, hein? E o Pablão? O Pablão tá bom no jogo, mano. Tirou duas. Ó, o Pedrão não ganhou uma, hein, Pedrão? Bora, Pedrão. Pra cima, meu filho. Não deu. O Gabigol também tá ali. E os caras que tá na retranca começaram a ir pra cima, hein? Tá num momento legal no jogo. O maluco saiu com bola e tudo ali. Não saiu não, Juizão? Segundo arbitragem, não. Matheus França. Ó, o maluco girou. Karma. Vamos lá. A gente tá com a linha de marcação bem legal. Segura. Se não vai tomar essa bola. Isso. Ai, quase tomei com o Thiago Maia. Calma. Tá belinho. Tome lançamento na área. O maluco dominou lá dentro. Vamos, meu filho. Tira daí. Que isso, mano? Minha zaga parece o... O Débil Lloyd ali. O Léo Pereira ali. Que que é isso, meu filho? Vamos. Na frente. Nossa, não consegue sair, mano. Lança lá na frente no Gabigol. Bora, Gabigol. Segurou. Esperou. Ó, arrasca. Vamos, arrasca. Segurou um pouquinho. Olha só. Isso. Vamos tranquilo. Isso. Na tranquilidade. Vamos organizando. 33 minutos. Vamos botar a bola no chão, rapaziada. Toca ali no... Cebolinha. Vamos, Cebolinha. No Pedro. Isso. De frente. Arrasca. Cebolinha. Tentei ali. Cebolinha, mano. Os caras, a retranca deles é chá. Olha, eles têm o Lucas Prato, mano. Verdade. É o time do Prato. Olha isso. O Prato, ninguém ganha dele no corpo. E tome contra-ataque. Bola nas costas. Quem vai dominar é o maluco ali, o Pablo. Mano, partida muito boa do Pablo. Não tem nem o que reclamar dele em nenhum momento. Luzamento. E o Santos, mais uma vez, saiu ervana ali. Vamos embora. Olha o Varela onde está. Cara, vai acabar o primeiro tempo. Primeiro tempo os caras foram melhor que nós. Não tem como. Não consegui colocar a Rascaeta no jogo. Agora que ele está encostando na bola. Cebolinha. Pedro. Bora, Pedro. Bom passe. Ayrton Lucas. Chegou a linha de fundo. Cortou bonito o passe. Para trás. Vamos. Meu controle meio que desligou aqui, mano. Cara, o Pedro não conseguiu fazer o movimento. Calma. Está com nós. Vamos tranquilo. Ó. Tem que passar, meu filho. Passa. Matheus França. Passou. Bonito. Cruzamento. Não tem ninguém. Meu controle deu uma bugada aqui agora. Bem na hora que eu entrei dentro da área, mano. Toquei para o Pedro. Controle deu uma ramelada. Vamos lá. Vamos lá para o segundo tempo. Muito parado. O meio de campo não funcionou. Matheus França e Thiago Maia não conseguiram fazer a saída de bola. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Que opção que a gente tem. Lateral direita muito ruim com o Varela. Eu vou colocar o Matheusinho. Para ver se a gente consegue atacar um pouco mais pelo lateral ali, né. Porque o Matheusinho ia atacar mais com o Varela. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. O que mais dá para me fazer. Eu tenho o Marinho. Eu queria colocar o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique também nunca está bem fisicamente, mano. Tem o Everton Ribeiro. Que pode ajudar. Eu vou colocar o Everton Ribeiro no lugar do Matheus França. Ele vai pegar 78 de over. Vou perder um pouco de marcação. Mas eu preciso ganhar. Estou dentro de casa. Torcida lotando o bagulho. Uma rotada de gente aqui. Não tem como, mano. Não pode perder esse bagulho, não. Eu estou um pouco preocupado com a minha defesa, mano. A gente toma muita bola ali. Quem está salvando hoje é o Pablo, está ligado? O Pablo está salvando bastante. Ó, tomamos bola nas costas do lateral. Mateuzinho. É um risco que eu vou ter que correr, mano. É um risco que eu vou ter que correr. Ou eu tento ser mais ofensivo. Tomamos uma tabela aqui. Léo Pereira neles, meu filho. Vamos, Léo Pereira. A zaga nossa de nome é muito boa, né? Ó, agora, Thiago Maes. Acertou o passe. Cebolinha. Dominei. Quase. E ainda bem que o juizão... É uma juíza? Acho que é uma juíza. Sei lá que cara aí que é. Sei que deu bom para nós, ó. O juiz deu falta em cima do Ceboleta. Bora rascar. Rascar vai lá, moleque. Eu poderia ter trazido uma rapaziada mais nova no banco hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí uns lances desse aqui é para acabar com o time, né, mano? Está vendo? Aí lasca tudo. Ainda bem. Ó, o Pablo de novo. Pablo neles, rapaziada. Isso. Em cima. Everton Ribeiro. Vamos, para cima. Bom passo do Everton Ribeiro. Entrou bem. Cebolinha. Cebolinha tentou o passe para o Arrasca. Vamos embora. Melhorou um pouquinho com o Everton Ribeiro ali. Já vai ajudar um pouquinho o Arrascaeta, que está bem sumido no jogo, né? Bora, Arrasca. Isso. Vou virar esse jogo. Entrei. Vedária. Gabigol. De perna esquerda. Eu girei com tanta tranquilidade. Com tanta liberdade. Olha o tamanho do Fabrício Bruno ali, mano. O Rodrigo Caio está ali no campo, ó. Viajando na paçoca. Ó. Dá uma olhada a jogada. Arrasca. Arrasca não. É, foi o Arrascaeta. Deu o passe. O Gabigol de três dedos. Passou. Raspando ali, hein, Gabigol. Passou longe não, meu filho? Ah, enfiada nas costas. É, rapaziada. Que isso. Nas costas do Mateuzinho. Eu falei que eu corri o risco de acontecer isso, né? Eu falei que poderia acontecer isso. Fazer o quê? Faz parte, mano. Vamos ter trabalho. Vamos ter trabalho. Olha o passe do maluco, mano. E o Mateuzinho Moscano dormiu. E o gol sem chance nenhuma. É, mano. Por enquanto tem uma vitória. Ai, ai, ai. Eu vou cair igual o Vitor Pereira, será, rapaziada? Carma. Carma que o tempo nos inocentará. Cadê o... Ih, caiu o bagulho do microfone aqui, rapaz. Mas vamos lá. 1x0 pros caras. Nosso time não consegue fazer gol. E meu microfone tá despedaçando, meu Deus do céu. Depois bota esse trem aqui. Vambora. 59 minutos. 1x0. Precisamos jogar a bola. Deu uma... Né, tirei o time um pouco do ofensivo. Já pra não tomar essa bola nas costas. Mas não funcionou muito. O maluco vem. Cortou pra lá, cortou pra cá. Boa. Everton Ribeiro. Entrou bem no jogo Everton Ribeiro, hein, rapaziada? Lança em cima e gira, mano. Tem que ser mais rápido. Demorei. Gabigol tá bem ali. Dominou. Esperou a passagem do Mateuzinho, que demorou pra passar. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Isso. Lança, Pedro. Não, mano. Isso. Deu certo ali sem querer. Ave Maria. O juiz deu vantagem. Bora, Pedro. Tentei colocar no Gabigôncio. Vamos, Gabigôncio. Puto do céu. É, não tá funcionando, rapaziada. Essa é a realidade. Tô tentando aqui, mas não tá funfando, não. Tô treinando. Tem que continuar treinando. Mas vamos lá. Vamos com o Carma. Bora. Thiago Maia. Ai, Pedro. Tem que vir mais buscar essa bola, mano. Tem que fazer o pivor. O Pedro tá se movendo pouco ali. Se o Bruno Henrique tivesse bom, eu ia tirar ele. Ia colocar o Bruno Henrique e o Gabigol junto de novo, tá ligado? Pra ver como é que funciona a dupla de anos atrás. Calma. Olha, eu quero que o Pedro aproxima pra fazer essa bola aí, ó. Mas não tá rolando, mano. De novo. Vambora. Começa de novo o jogo. Vira o jogo, Matheusinho. Virada de jogo. Mal, hein. É, não. Tá bom. Everton Ribeiro tava ali bem colocado. Olha a linha de marcação dos caras, mano. Vou ter que ir pra cima agora, rapaziada. Perder de um, perder de dois. Dá na mesma, né? Bora. Agora, Matheusinho. Segurou o Gabigol. Passa do Matheusinho. Na frente. Passou. É falta nele. O Júlio deu falta minha. Meu Deus do céu. Arbitraz. Bora, Matheusinho. Boa bola. Gabigol. Segurou. Esperou. Na entrada. Arrasca aí. Tá na perna direita. Soltou o goleiro. Não tem nenhum. Fim de Deus do rebote, gente. Vamos no rebote. Ai, não, mano. Toca seu totalmente errado. Vamos. Embaixo, Beto Ribeiro. Meu Deus, cara. O negócio é a questão de espírito de equipe, rapaziada. Esse negócio aqui atrapalha muito, ó. Ali em cima. Tá 72, tá ligado? Tem que aumentar muito isso aí pros passos aí certos. Pros jogadores jogarem mais livre, né? Mais solto, tá ligado? Tá muito pesado. Por conta desse espírito de equipe. O espírito de equipe tem que subir. Como é que sobe isso, Nandão? É jogando, mano. É jogando. Fazendo gol. Né? Fazendo jogada. Chegou o Arrasca aí. Tá ali de fundo. O cruzamento veio. Olha o Pedro. Não conseguiu subir. Mateuzinho. Ó o passe ali. Cebolinha. Meu Deus. Meu filho do céu. Cebolinha desaba no gramado. Nos acréscimos. O Sampaoli vai e aplaude. Tá feio pra nós, Sampaoli. Azedou o miojo nosso. Não tem jeito. Ó a jogada. Pedrão não subiu. Mano, a gente não conseguiu uma jogada no ataque funcionando. De tabela, de boa jogada, tá ligado? Inviar de área, tabelando. Não conseguimos nada, mano. Nada. Esse jogo aqui foi o pior jogo dos três até agora que eu fiz. Sem dúvida nenhuma. Não é só por causa da derrota, né? Até contra o Vila Nova achei que a gente foi bem. Mas, pelo amor de Deus, mano. Hoje tá feio demais. Ninguém se mexe, ninguém se movimenta. Um ataque que não funciona. Essa é a realidade. Vamos ver como é que ficou ali. A gente deu três chutes a gol. Muito, muito pouco. Criamos muito pouco, mano. Muito pouco. A Cebolinha sumida. A Rascaeta, né? Sozinho ali. Não deu bom, não. Deu ruim pra nós. Bom, é isso aí. 4x0 pro River. Ó o River meteu 4x0 ali. Deixa eu ver quem mais que jogou ali. Atlético Mineiro meteu 3x1 no Atlético Nacional. Atlético Paranaense meteu 3x0. Só a Noi que perdeu o membro dos Brazucas. Corinthians meteu 3 também. É, moleque. Tá bom. Começamos mal no grupo. Faz parte. Bom, rapaziada. Eu vou terminando por aqui. Vamos aos poucos. Karma. Uma hora na iganha. Entendeu? Sem desespero. A vaca ainda não foi pro Brejo. Temos chance ainda. Temos vivos na liberta. Calma. Só que a gente precisa fazer gol, mano. Eu vou ter que dar uma mexida nesse ataque aqui. Deixar o ataque um pouco mais solto, tá ligado? Vou testar o Bruno Henrique no próximo episódio. E vamos ver como é que é. Fechou? É isso mesmo. Tamo junto. Até o próximo episódio.